Me saúdo com a bendita e gloriosa paz de Jesus Amém Graças a Deus por esta oportunidade Iremos, neste exato momento, ler o livro do profeta Isaías Capítulo 6 Livro do profeta Isaías Capítulo 6 Louvado seja o nome dele Quero agradecer a Deus esta oportunidade Enquanto os irmãos estão procurando Agradecer a Deus ao fachou desta igreja Sacerdote O Chucar O Litão ali O Espírito O José Isso é gravado O povo falece O César O Eterno do Céu O profeta de Deus E os irmãos Deus abençoe a todos os irmãos Que estão aqui na retaguarda do mundo Então, o livro do profeta Isaías Capítulo 6 E o primeiro em que morreu o rei Isaías Eu li ao Senhor Dizendo Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos E toda a terra está cheia da sua glória E os umbrais das portas se moveram Com a voz daquele que clamava E a casa se encheu de fumaça Então, disse eu A inimigo que vou perecendo Porque sou um homem De lados impuros E habito no meio De um povo De impuros lados E os meus olhos Viram ver O Senhor dos Exércitos Mas o do Serapis Voou para mim Trazendo na mão Uma braça viva Que tiraram do altar Como um Atenas Amém Poder sentada Glória a Jesus Aleluia Meus amados irmãos Trata-se Do culto Festivo Em comemoração Em lembrança Ao chamado De Deus E algo que bate No coração De Deus Missões Nasceu De dentro Do Pai A revelação Que eu trago É uma história Antiga Que está contada Narrada Escrita Revelada Do profeta Isaías O homem Que havia sido Chamado Por Deus E quando Trata-se De missões Deus Ele não quer Saber O teu Quarentesto De onde Você veio Se a tua Comida É evangélica Se o teu Quarentesto É evangélico Se de onde Você Veio É evangélico Diz o profeta Eu não era profeta E nem filho De profeta Mas o Senhor Me chamou Aleluia Não importa De onde você Veio Quando trata-se De missões Missão É uma chamada Individual De Deus Na vida De cada Crente Isaías Vivia Estorado No rei Os dias Parece que Quando o rei Os dias Vivia Isaías Não conseguia Exercer O seu Real Ministério Mas eu Profetizo Como profeta E como servo De Deus Que a tua Chamada Ninguém pode Atrapalhar Aleluia Olha E ele disse E no dia Que morreu O rei Os dias Eu ali É preciso Talvez Deus Tira alto De nós Para nós Ver A chamada E o reino De Deus Na nossa Vida Porque Enquanto alto Que está É o nosso Lago É precioso Deixa eu te contar Uma história Daquele Que você Canta muito Mas não sabe Por que O escritor Escreveu Quem escreveu Aquele No se Cristo Comigo Vai Eu Irei Se lá Para o Deserto Jesus Me quer Mandar Eu Irei Quem escreveu Foi a esposa De Guna Vindri Frida Vindri Ela escreveu Esse hino E ela escreveu Também outro hino Que diz Precioso Para mim É Jesus Precioso Para mim É Jesus Ela escreve Porque quando ela Estava noiva Querendo me fazer De sonho No Brasil Os pais dela Disse Frida Não vá para o Brasil Porque o Brasil Naquela época É o lugar De cangaceiro Fazendeiro Grau E coronel Violento Não vá A vida O seu país É precioso A sua família É preciosa Aí ela Pega uma caneta E começa a escrever Precioso Para mim É Jesus Precioso Para mim É Jesus Depois ela Diz Se Cristo Domingo Vai Eu irei Missões Requer Uma chamada E uma autoridade De Deus Nesta terra Aleluia Aleluia E agora O homem É preparado Para fazer missões Ele viu Que o serafim Porque no capítulo 6 Capítulo 6 De Isaías É o capítulo Dos serafins Repita comigo Capítulo 6 De Isaías É o capítulo Dos serafins Diga assim Agora Capítulo 14 Capítulo 14 É o capítulo É o capítulo Do querubim No capítulo 7 O serafim Deixar acima Dele Acima de Deus E voar Mas no capítulo 14 Versículo 13 O ser Que era um anjo E hoje é caído Eu lhe disse No capítulo 14 Versículo 13 Eu subirei Aos céus E acima Das estranhas De Deus Exaltarei O meu trono Estranho Aqui é anjos O anjo Caído Estava com ciúme Dos serafins Que estava Acima do trono De Deus Porque debaixo Do trono De Deus Havia 24 Congregações Os milhares E milhares De anjos Eram Divididos Em 24 Congregações Que fabricavam Pedras Preciosas Para o Passem Celestial Esses anjos Fabricavam E luz Velho O luz Velho Caído Hoje Pegavam Essas pedras Preciosas E jogavam No altar De Deus Esse era o primeiro Tipo de adoração Que existia na época Era a adoração Em pedras Preciosas No capítulo 28 Versículo 13 De Ezequiel Está escrito Toda pedra Preciosa Era a tua Cobertura O diamante Torpaz E o jarpe O ouro E toda sorte De pedras Preciosas Mas essas pedras Preciosas Aparecem No capítulo 6 Também De Ezequiel Só que agora O anjo Pega o Antenaz E o Antenaz Pega a pedra Antenaz E tocou E toca Nos lábios De Ezequiel Porque essa pedra Fumegando Essa brasa Era Usada Para a adoração E tinha o poder Da purificação Mas Deus Não quis Colocar essas pedras Para purificar O homem Porque essas pedras Se fossem Purificar Os homens Os anjos Iam bater O pé E dizer Esse é o santo Porque o Senhor Tocou nele Com as pedras Que eu tenho Aqui no céu Aí o meu Deus Não quis isso O meu Deus Ele dava No céu E com a sua voz Poderosa Como de trovão Ele olha E diz assim Eu não quero Purificar os homens Com essas pedras Preciosas Com essas brasa Eu quero purificar O homem De uma vez Por todas Com o sangue Carmesina Todo o cavalo Sangue Que dá vida Sangue Que liberta Sangue Que tem poder Sangue Que tem glória Sangue Que leva Para o céu Sangue Que dá Autoridade E os grandes Que já recebeu Esse sangue Levanta A sua Amor E agora E agora Isaías recebe O chamado Eu até fiz Algumas notificações Sobre quem tem Chamada de virtudes Primeiro Tem que fazer lição Tem que fazer lição Com integridade E fidelidade Segundo Missões se faz Com todo o coração Missões se faz Com andar digno E perfeito Missões se faz Com motivação Sincera E espiritual Missões se faz Com grande amor de Deus Missões É para quem ama O Senhor É impossível Amar a Deus E não amar missões E agora Eu estou Ferta Isaías Quando recebe Esse chamado Que eu falo Sobre a integridade E deixa eu dizer Uma coisa Missões Que tem Chamada para ir Porque eu sempre Resumo missões Em duas etapas Missões Ou você vai Ou você envia Se você tem Coragem de ir Vá Se não tem coragem Envia oferta Você pode fazer Missões aí Eu me lembro Pra chocá-los Hoje eu tenho Uma profissão Meu professor E mestre De informática É o meu primo Fábio Braz Que é o presbíter Secretário Da Assembleia De Deus Devo muito A minha área De informática A ele Porque aprendi Com ele E eu me lembro Quando eu era Tava sempre 15 anos de idade Cheguei Para o sábado O pastor Ivanildo E disse Pastor Eu quero fazer Missões E a primeira coisa Que ele disse Você já evangelizou O meu vizinho O seu vizinho Eu disse Pastor Eu já evangelizei A minha casa Já pulei Para meu vizinho Já evangelizei O meu bairro E já evangelizei A minha cidade Ele olhou Para mim E disse Agora esperar o tempo Meu filho Você só tem 15 anos de idade Missões Vem artendo E vem nascendo Quem ama Missões Se precaver Para o futuro Para quando Chegar o tempo Ele está apto A bater continência E dizer Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim Glória Me dois Profetas Isaías Ele tem uma chamada E a missão dele Era falar Sobre O Messias Agora escuta Eu vou falar De coisas Experiências Próprias Que irão Fortalecer O teu coração Eu quero que você Entenda o que é a missão Primeiro Quem ama a missão Ele não fica parado Eu tenho uma barraca Vivo com uma barraca E fazendo alguns trabalhos De formato Minha esposa Minha esposa sabe Que nada Eu via Dá vontade De estar mudando De visitando as casas De estar ganhando alguém Para Jesus E quando eu peguei Tirar o meu passaporte 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 É cinco anos Faz dois anos Que está lá Aguardar o Senhor Mas já tirei o passaporte Porque missões Eu botei no coração Dizendo Pode ser que Jeová me chame A qualquer hora Eu já tenho a minha Documentação própria Missões Missões É você sentir Que Deus está me chamando Eu digo a minha esposa Eu sinto Que Deus está me chamando Eu não sei para onde Porque quem tem Uma nova missões Vive com a mala na mão E um pouquinho de azeite Na notícia Um pouquinho de farinha Na panela Porque só em qualquer hora Jeová vai chamar Missões Aí eu me casei Parado Já não estava mais dirigindo Campanha E triste Com algumas situações Eu disse Deus O Senhor pode me tirar Tudo Mas não me deixe Ficar sem evangelização Não me deixe Poder ir evangelizar Me dê uma chamada Porque eu quero Me dar a alma Se eu não tiver Eu estou pedindo ao Senhor Isso Eu já tinha amado A missão Quando é de repente O Espírito Santo Diz a mim Prepara a mala Isso no ano De 2006 A 2007 Porque eu vou te levar Para um lugar Porque tem gente Que acha que missão Só é fora do país No ano de 2007 Final de 2006 A 2007 Deus me levou Numa vila Com 2500 Habitantes Caruaru Santa Cruz Depois de Santa Cruz Mais 40 quilômetros Chega na cidade De Jacaúba E depois de Jacaúba Anda mais uma hora e 40 minutos Subindo Naquele Estorio Que não tinha lugar Para ninguém sentar Dentro das Estorio Para a gente Vim em cima Pendurado E quando eu cheguei lá Só tinha a igreja Católica E uma irmã Que aceitou A Jesus Pelo programa De televisão Do R.R. Soares E nós Eu e Sâmia Fizemos Missões Naquele lugar E o mais interessante É que Só existia a igreja Católica Pela madureira Nós abrimos O celular E sabe o que eu fiz Para ganhar Uma alma Para Jesus Ele ia para a missa Do padre E sentava lá Na cadeirinha E ele dizia Está conosco Nosso companheiro Do inferno Missionário Tenório Que veio lá Para ele São José Não sei o que ele Vem fazer aqui Mas ele está por aqui O padre Fazendo a reza Ave Maria Cheia de graça E eu sentado lá Olhando assim Ai que eu pego Aquela ovelhinha Joga na minha igreja E eu sentado Quando ele olhava O pai nosso Eu dizia Glória a Deus Porque pelo menos O pai nosso Tem nesse lugar E eu começava E eu abraçava O padre Conversava com o padre Dentro da igreja Católica E eu quero te dizer Quem é Missões É doido Quem ama a alma É doido Aleluia Se você anda a alma Faça o que tiver em você Mas ganha a alma Para Jesus E Deus Aleluia Que interessante Que na vila E em Jacaúba Eu vi outro A dois veias Para ganhar Uma rada Para Jesus O Ninho não Só quer saber Joga futebol E quando joga Futebol Na quadra Sabe o que vai fazer? Vai jogar Play 2 Os jovens Ou é futebol Ou jogar play 2 Em futebol Play 2 Aí eu disse Eu vou fazer uma loucura Vou fazer um campeonato E prestei tudo Para arrastar esse jovem Foi o que eu fiz A igreja foi contra mim Foi uma alunia Foi um levante Mas eu queria Os jovens Eu vou fazer um campeonato E prestei tudo Arrastei mais de 21 jovens Para a glória Do Deus Pai Porque eu sempre Fudei Nas braças De São José A minha esposa Hoje Não era da época Poucas as vezes Naquela feira Eu escrevi a vida Para o alto E anunciava o evangelho Porque quem é uma missão Não tem vergonha É de manhã É de tarde É de noite Se você é uma missão Então ganha alma Missão Aleluia 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 Missões Outra mordeira Aleluia Aleluia Minha esposa grávida Há oito meses Deixava na casa E descia a madeira Para o alto Para o alto E a noite E nós ganhamos Um jovem Que é auxiliar Da igreja Hoje O irmão Marques Nascimento Bêbado Drogado E vomitado Falei Para o presbítero Bote ele nas costas Que nós vamos levar Para casa Mas o obreiro Lá disse Eu não vou não Porque eu vou me sujar Ele peguei os olhos Coloquei nas costas Subi uma ladeia Dei bair nele Troquei a roupa dele E hoje Ele dá glória Jesus de Nazaré Porque missões Tem que fazer Com o coração Tudo isso É para que teu coração Abaixem lá Por almas Estou lá na barrada Jesus está te vendo Jesus te ama É no comércio No banco Estou falando de Jesus Às vezes vou tirar Um trocadinho Lá no banco É o camarada Contando as notas Senhor Jesus te ama Jesus quer te libertar Então é Jesus O canto Amém Então entrega essa palavra Que eu dei a você A louco Já que o Senhor Não evangeliza Mas eu quero dizer A você que missões É você ter a paixão A paixão Faz você arder E até morrer Aleluia Estão vendo vocês Estão vendo vocês Tire isso Que você tem hoje Tire isso Às vezes Ele passou cansado Às vezes Ele não se importa Mas se tirar A igrejinha dele Se não fizer missões Ele morre E precisa ser Perdoado Menos de um camarada Errar Se tirar missão dele Ele morre Porque a alma Que arde por missões E agora Uma das principais Para nós Concluir Fundamentais O missionário Não deve ser arrogante O missionário Tem que cumprir O lugar onde ele está Olha interessante Eu ganhei para Jesus Duas irmãs Nós batizamos ele Na aula Ela na aula Ela com oitenta e cinco Anos de idade Nós ganhamos para Jesus Agora imagine Oitenta e cinco anos A mulher Dizendo na boca Que Padre Cícero É o cara Oitenta e cinco anos Ela dizendo Que Padre Cícero É o santo Mas eu não ia ir para Jesus Que Padre Cícero Mas de repente Quando eu ia pregar O Evangelho Que ficava animado Que ela era Cuxinando E a outra Babrando E quando eu começava A pregar Na embalgação De vez em quando Ela dizia Oh meu Deus Que palavra boa Meu Padre Cícero Que Padre Cícero Mas o missionário O que que Cícero Precisa Ele não pode Bater de frente Ele tem que cuidar Ele tem que aparar Ele tem que tirar O carapicho Devagar Porque ninguém Está na aula Eles lá Eles lá não sabiam Porque nem Igreja Evangelho Capim A não ser Igreja Católica E o pior Foi quando Uma das irmãzinhas Que eu ganhei E faleceu Quando uma faleceu Aí que foi nova Sabe por quê? Porque lá Não tinha ainda feito Uma cerimônia Fúnega Ele tinha um cristão Como a irmã Fazia dois anos Que aceitou a Jesus Aí mandava um recado Diz ao missionário lá Que a vida faz Não sei quantos mil anos Aqui existiam Quando morre alguém A gente leva Santo Antônio E acende a vela São Pedro também Vai atrás E nós vamos Acender a vela Diga a ele Que esse missionário Não vai mudar Nada aqui Aí eu perguntei A filha da irmã A senhora quer Santo Antônio E São Pedro Aqui dentro É se quer ou não O missionário Quer ou não Você se vai O que já quer Se o senhor Da pedeca Porque vai vir A turma da vida Todinha Irmão É dois mil Que dois mil Que eles habitando Mas quando se une Vai tudo pra porta Irmão Quando tá lá na porta Se eu me adiciono Eu nem vou Eu vou ficar em casa Trampou-se lá E eu que fiquei Com o pepino Sozinho E abriu eles Santo Antônio São Pedro E São José Parece No menor Meu irmão Quando chegou na porta Eu disse Meu Deus Me desse a veloria Eu disse Meus amigos Meu nome é Tenório Cavalcante Aí quando eu disse Aí eles já viram Escucha Aí ele me contou Senhor é Os Tenório Cavalcante Lá de tudo Com caixinha Se eu sou assim Com ele E eu nem sabia Que o cabra Tava morto Nem sabia Que é o cabra Antigo Da história Do homem Da capra preta Tenório Cavalcante Eu sei Assim com ele E eu quero dizer Uma coisa A vocês Vocês Sabem Que para entrar Na casa De alguém Foi aí Que o Espírito Santo Me deu Você O delegado Para entrar Na casa De alguém Precisa Do mandato Do juiz É verdade Ou é Aí eles disseram É E para entrar Na casa Da irmã Tem que ter O mandato Cadê o mandato Do juiz Não tem não Eles tem não Então tem Meia volta E cuidar Para não quebrar O santo De vocês Eles se viraram E disseram Pelo menos Missionário Respeitou Nosso santo Pediu até Cuidado Para não Quebrar Daram Meia volta Foi embora E o evangelho Foi anunciado Nas carimbórias Fúnebre Da irmã Eu peguei o evangelho Gente Eu não preciso de verba A irmã não precisa Porque a irmã Já era uma luz E essa luz Foi transportada Ela está subindo Ela está subindo E eu já vejo E eu já vejo ela Entrando as portas Celestiais Porque na Seidora Jesus De Nazaré E para onde ela vai O brilho da terra Não chega nem a tristar E nem a fazer Nenhum carão Porque lá tem o sol Da justiça Que brilha De noite E eu vejo as vidas Para Jesus De Nazaré A cerimônia Múnica Eu estou falando a você O que aconteceu Aqui em 2007 Porque eu tenho A principal E este é Rogério Do reino Será pregado Em todo mundo Em todas as nações É então Virá fim Existe lugar Que ainda Não se ouviu O evangelho E é errado Um pregador Dizendo que Jesus Não veio Por causa Da filha da irmã Que ainda não voltou Errado É o fato E não tenho medo De dizer errado Não, Jesus não veio Porque Jesus está esperando O filho do irmão Que se desviou Errado Jesus não veio Porque teve pessoas Que ainda não ouviram O evangelho Diz Jesus Glória a Deus E até a próxima Deus Obrigado.